Música Ok, ok, eu sei que o nerd revoltado dos games fala de jogos ruins e, em sua maioria, são jogos do NES E meus caros, esse é o ponto do vídeo de hoje Quando você decide comprar um videogame, você já tem em mente quais jogos quer comprar Afinal, após de tanto ver propagandas, análises em revistas, vídeos e sites Você define qual é seu gosto e quais títulos você deseja jogar em sua nova plataforma de jogos O problema é que, quando o console fica famoso, muitos jogos são lançados E grandes títulos acabam passando despercebidos por um motivo ou outro E o NES é um desses consoles que, dentro de seus 600 e tantos jogos, muitos acabaram se perdendo e caindo na escuridão Então vamos conhecer algum desses grandes títulos que vocês podem ter jamais ouvido falar na vida E com certeza deveria, ao menos, experimentar Começando por Clash at Demon Head Um jogo que, à primeira vista, parece ser mais um jogo de plataforma genérico Mas, na verdade, esse jogo representa um título bastante divertido e muito lembrado de quem é colecionador O game aborda uma temática de anime de forma bastante diferenciada Com personagens carismáticos e bem feitos A história, bem, o que dizer de um jogo onde a história envolve um cientista sequestrado E sendo forçado a fazer uma bomba que destruirá o planeta E, ao mesmo tempo, um demônio também está em busca da destruição mundial Pois é, com certeza, um enredo digno de um desenho japonês A gameplay do jogo funciona bem e... Pois é, o jogo é um dos primeiros que vi a parar sua gameplay para ter diálogos O que deixa a experiência menos repetitiva e mais dinâmica Além de ser um ponto que até hoje existe nos jogos Falando em repetição, o jogo possui uma jogatina não linear Ou seja, você não é obrigado a seguir uma linha de fases únicas A cada fase que você passa, você escolhe qual será o próximo lugar a jogar Claro que, seguindo o limite do possível dentro do mapa Clash at Demon Head não foi um sucesso, pois foi lançado em uma época errada Os animes não eram tão famosos como foram na época que tínhamos Pokémon e Yu-Gi-Oh! Junto da infância de meados dos anos 90 Além do estilo de jogo não linear ter acabado mais confundindo jogadores Do que ajudando a trazer uma nova experiência E agora, prepare-se para Little Samson Sinceramente, ainda não consigo acreditar que se trata de um jogo de NES Com gráficos e até animações dignos de um jogo de Super Nintendo Este game peculiar te oferece o melhor que um jogo de plataforma do Nintendinho pode oferecer Little Samson se trata de um game com quatro personagens jogáveis Cujo esses foram chamados por um rei para derrotar um mal que ressuscitou E está ameaçando a paz de todo o reino Os primeiros quatro níveis do game se tratam de níveis individuais Onde você joga com cada personagem e aprende a mecânica de cada um Depois disso, você joga os níveis E em qualquer momento pode alternar entre um personagem e outro Para passar de certo trecho da fase Divertidíssimo, funcional e muito bem feito O jogo é extremamente bem polido Porém, passou despercebido pela galera do Nintendinho Por ter sido lançado em 92 Justamente após o lançamento do Super Nintendo Além disso, o jogo teve baixo orçamento de marketing O que infelizmente para Taito, a publicadora do game Tornou essa joia em um fracasso Quem aqui não sente saudades da época que jogava queima na escola Ou na rua com seus amigos? Pois é, só pelo saudosismo já vale a pena experimentar Super Dodgeball Game lançado originalmente para arcades em 1987 Seu porte para NES chegou em 89 E, apesar de seus controles confusos e um pouco irritantes em alguns momentos O jogo ganha por ter diversos modos de jogo O que torna bastante proveitosa a experiência de jogar queima Ou queimada nos videogames Vale ressaltar que outro probleminha bastante irritante do game É os gráficos flickarem com bastante frequência O que às vezes acaba atrapalhando um pouco Mas claro que vale e muito a pena experimentar o game Com três modos de jogo totalmente diferentes E uma gameplay bastante divertida Além de ser o único jogo desse esporte na época O título remete uma sensação de nostalgia para quem jogou queimada na rua E traz uma nova e boa experiência para quem não jogou Nessa lista de jogos desconhecidos Super Dodgeball talvez seja o mais conhecido Já que ele foi portado para outras plataformas além do NES Como o Virtual Console do Wii e até mesmo o Playstation 2 E quem diria que a digníssima SNK fosse criar um belíssimo jogo de ação RPG para o Nintendinho Pegando tudo o que fez de The Legend of Zelda um sucesso Crystallis é considerado por muitos, inclusive eu, o melhor jogo do gênero para o NES Crystallis apresenta uma jogabilidade bastante bem feita e gráficos bem coloridos e bonitos O game apresenta uma mistura única de um universo pós-apocalíptico e fantasia Com uma história que começa com o protagonista acordando após ficar 100 anos congelado Em um período onde a Terra sofreu com uma grande guerra termonuclear E a sociedade acabou voltando a tempos medievais Apesar do enredo ser ligeiramente parecido com Fallout Crystallis possui uma experiência única Que faz o jogador ter uma jornada épica no maior estilo de RPG Porém com elementos de ficção científica muito bem misturados Uma pena essa joia da SNK nunca ter sido um sucesso Talvez por ter sido lançado em 1990 É a época em que o NES já estava com seus dias contados A Nintendo ainda relançou o game para Game Boy Color Porém, fãs dizem que o jogo perdeu muito de sua essência neste porte Portanto, fique nessa aventura pelo seu Nintendinho mesmo E saindo do planeta pós-apocalíptico Vamos para o espaço no universo de Summer Carnival 92 Ou, para os mais íntimos, RECA O jogo de nave mais intenso, mais difícil e mais rápido já visto no Famicom Isso mesmo RECA se trata de um game exclusivo do Japão O que é uma pena Porque ele é conhecido justamente por levar ao máximo o hardware do aparelho O jogo possui movimentação fluida Os slowdowns são quase inexistentes Mesmo quando há grande quantidade de informação na tela RECA foi um jogo lançado quando o Famicom já estava praticamente obsoleto Portanto, seu hardware já era mais estudado Isso tornou o game possível do jeito caótico que é O mais legal do game não é apenas a sua dificuldade Mas o número de easter eggs que podem deixar ele muito mais difícil do que ele já é naturalmente Bom, como essa é apenas uma recomendação Não vou estragar sua experiência revelando todos os segredos Mas fica o spoiler Existem segredos Agora, é difícil recomendar um game de nave no estilo Bullet Hell Para quem está chegando agora no gênero Mas se você curte e já está acostumado com jogos desse tipo Caia de cabeça neste maravilhoso título Mas sinceramente, jogue ele no emulador Porque pouquíssimas cópias dele foram vendidas E o jogo é extremamente raro E consequentemente caro E esses são apenas alguns dos grandes jogos que infelizmente caíram no esquecimento Já jogou algum desses games? Que jogo desconhecido ficou fora da lista? Comenta aí embaixo E também se você quer conhecer mais jogos em outros vídeos Não deixe de avaliar com seu joinha para eu saber se devo fazer uma parte 2 E também inscreva-se para não perder mais nenhuma novidade Me acompanhe também nas redes sociais A gente se vê na próxima galera Valeu e falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho